Olá amigos do nosso canal 14 da TV Comunitária, estamos chegando com as informações do esporte, destacando que o Internacional de Porto Alegre no Campeonato Mundial já tem um aniversário para a próxima terça-feira. Vai ser o campeão lá do Congo, da África, o Mazembe, que hoje venceu a representação do Pachuca por 1 a 0. Então vai ser aniversário do Internacional dos Colorados, estiveram vendo o jogo na sexta-feira. Nós queremos também informar que o DMD com o SESI amanhã encerra as atividades das escolinhas. Vai ser no Ginásio do Parque a partir das 3 horas da tarde do sábado, dia 11. Lá também haverá prêmios e haverá distribuição de camisas e também com uma nova modalidade de esporte que vai ser apresentado. O Midball vai ser apresentado então no sábado, dia 11 de dezembro, no Ginásio do Parque Cinquentenário. Vem aí também, no sábado, inicia um torneio de Sinduca Bola 8 no Bix Bar aqui em Favopilho. Tem inscritos de Porto Alegre, Garibaldi, Bento Gonçalves, Carlos Babojo, Caxias e também Favopilho. Mais de 40 se inscreveram para participar desse torneio que começa amanhã às 8h30 da noite, às 20h30, no sábado, dia 11. Também queremos dizer que no domingo, dia 12, o Serrano, lá na Linha Julieta do Estádio Vicente Parinão, a partir das 10 horas da manhã, estará jogando contra os veteranos do Juventude, ex-atletas do Juventude de Caxias do Sul. É um bom jogo para quem quiser assistir lá no Vicente Parinão.